Escrevi essa canção pra dizer tudo o que sinto por você Estrela da lua, só você faz nascer um novo dia Por amor você me escolheu pra viver Uma vida onde a vida é mais que a emoção Te sentir bater forte o coração Por isso não posso olhar a vida e não te ver Não, eu não posso deixar você por um erro O coração sei que vou te pedindo perdão Não, eu não posso deixar você por um erro Não, eu não posso deixar você porque eu tenho A CIDADE NO BRASIL 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 Adriane Pereira Santana e Josiane Aparecida Moraes Lima E estes aqui, para celebrar o vosso matrimônio, é de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? Sim Vós, que seguís o caminho do matrimônio, estáis decididos a amar-vos e respeitar-vos ao longo de toda a vida? Sim Estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e educá-los segundo a doutrina do Senhor? Sim 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 Eu, Adriano Pereira Santana, recebo por ti, esposa, a ti, Josiane Aparecida Moraes Lima E prometo ser-te fiel E prometo ser-te fiel E prometo ser-te fiel Respeitar-te Respeitar-te Na alegria Na alegria Na tristeza Na tristeza Na saúde Na saúde Na doença Na doença E prometo ser-te fiel Todos os dias Todos os dias Todos os dias Da minha vida Eu Eu Luciane Aparecida de Moraes Lima Recebo-te Recebo-te Por meu esposo Por meu esposo A ti A ti Adriano Pereira Santana Adriano Pereira Santana E prometo ser fiel E prometo ser fiel Amar-te Amar-te Respeitar-te Respeitar-te Na alegria Na tristeza Na tristeza Na saúde Na saúde Na doença Na doença Todos os dias Todos os dias Da nossa vida Da nossa vida Lá fora a chuva cai E me lembro do momento Que as minhas lágrimas Você veio enxugar Meu coração Não pôde esconder Não Que eu Chorei Pra ter você Perto de mim E poder Te dizer Que eu Sempre Te amei Um sonho Que Deus Realizou O nosso amor Veio do céu Onde não há Imperfeição Meu coração Meu coração Gritando Diz Que eu Te amo Que eu Te amo Temos comprometido A vossa fé E amor Um Para com o outro E tendo selado O mesmo Dando e recebendo As alianças Agindo como ministro E tendo Deus Como suprema Testemunha E rogando-lhe a aprovação divina Eu vos considero Casados Na presença de Deus E de todos os presentes Eu chorei Chorei Pra ter você Perto de mim E poder Te dizer Que eu Sempre Te amei Um sonho Que Deus Realizou O nosso amor Veio do céu Onde não há Imperfeição Meu coração Gritando Diz Que eu Te amo Que eu Te amo Meu coração Meu coração Gritando Diz Que eu Te amo O nosso amor Veio do céu Onde não há Onde não há Imperfeição Meu coração Gritando Gritando Diz Que eu Te amo Gritando Diz Diz Legenda por Sônia Ruberti